Olá, tudo bem? Sou o professor Celso Panhan, você está no canal Seja Livre, e hoje nós vamos falar sobre o Fernando Pessoa, particularmente os seus heterônimos. Vamos lá, então? Então, para começar, a gente tem um poema do próprio Fernando Pessoa, poeta português do começo do século XX, nascido em 1888 e morreu em 1935. É um dos responsáveis pelo início do modernismo em Portugal, em 1915, com a revista Orfeu, ao lado de Mário de Sacarneiro, entre outros. Então, eu selecionei aqui um poema do Fernando Pessoa, que está lendo o Cancioneiro, um dos livros, uma série de poemas que ele escreveu e que foram reunidos sob o título Cancioneiro, é o poema Isto. Por que eu coloquei esse poema? Exatamente para poder explicar o que são os heterônimos do Fernando Pessoa. Veja, Então, veja, nesse poema, o Fernando Pessoa já dá um direcionamento para aquilo que ele irá fazer ao longo da sua carreira literária. Dizem que finjo ou minto tudo o que escrevo. Na verdade, não. Porque ele faz, é um jogo entre ficção e realidade. Há um outro poema dele, que também está em Cancioneiro, que é a Autopsicografia, em que ele fala assim, olha, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sentes. Então, são poemas metalinguísticos que explicam essa característica do Fernando Pessoa de criar heterônimos. Veja. Então, heterônimos, né? Quer dizer, o que significa isso? Significa que ele atribuía a si mesmo a qualidade de um poeta dramático. O que é um poeta dramático? Aquele que escreve peças de teatro. Isso significa o quê? Ele até escreveu algumas peças de teatro mesmo, mas para entender melhor o que são os heterônimos. Então, veja, quando um dramaturgo, um poeta dramático escreve uma peça teatral, ele vai criar os personagens. Não significa que necessariamente ele concorde com a opinião daqueles personagens. O personagem pode ser politicamente voltado para uma visão republicana ou politicamente voltado para uma visão monarquista e assim por diante. Não significa que o autor concorde necessariamente com essa visão política. Isso em relação também a outros temas, não é? Então, com isso, pode-se multiplicar em diversos personagens, entre aspas. Então, olha, o poeta é um fingidor, por assim dizer. Tais personagens são chamados pelo próprio Fernando Pessoa de heterônimos, quer dizer, hetero, outro nome, outros nomes, cada qual com seu modo de pensar, um estilo, uma vida, que não corresponde necessariamente, então, ao que pensa o Fernando Pessoa. A ilustração ali, né? Fernando Pessoa mais branquinho, digamos assim, esse aqui no meio, não é? E aqui os vários heterônimos dele. Continuando. Então, olha, ele diz assim, o próprio Fernando Pessoa, nos autores das ficções do Interlúdio, que é o livro, digamos assim, onde estão reunidos poemas de alguns heterônimos, não só as ideias, os sentimentos que se distinguem dos meus, a mesma técnica da composição, o mesmo estilo é diferente do meu. Então, aí, cada personagem, quer dizer, cada heterônimo é criada integralmente diferente e não apenas diferentemente pensada. Então, é como se cada heterônimo escrevesse um tipo de poesia, não é? Então, essa ideia aqui não é necessariamente a poesia que o próprio Fernando Pessoa escreveria, não percebe? Então, é um jogo entre ficção e realidade, trazido para o plano da criação, não só para o plano do poema, não só para o plano específico do texto literário, mas de todo o processo criativo. Então, o Pessoa criou diversos heterônimos, são vários mesmo, né? Como Bernard Soares, Barão de Teive, etc, etc, etc. Mas três são os que se destacam, são os que têm os seus poemas em ficções do Interlúdio, que o próprio Fernando Pessoa não publicou, ele escreveu, mas a publicação é póstuma. Então, nós temos o Alberto Caíro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. Começando pelo Alberto Caíro, inclusive, ele dá a data de nascimento e a data de morte, 1889, 1915, quer dizer, morreu aí com 26 anos. Há uma imagem do campo aqui, porque isso é ilustrativo do que é a poesia do Alberto Caíro. Então, ele é um homem simples, um homem do campo, e cultiva uma poesia igualmente simples. Você se lembra da poesia Árcade? Então, há uma proximidade entre a poesia do Alberto Caíro e o arcadismo, porque no arcadismo os poetas se apresentavam como pastores, só que lá eram pastores, digamos assim, com uma formação maior. Então, era o pastor ilustrado. Aqui é o pastor simples, o Alberto Caíro, teria tido pouca instrução formal. O que seria hoje o Ensino Fundamental I, até a quinta série, o quinto ano do Ensino Fundamental? Caíro se apresenta como pastor, pastor de ovelhas, e valoriza o que é perceptível. Ou seja, a nossa percepção, a realidade, tem muito a ver com aquilo que nós percebemos pelos sentidos, o olhar, o olfato, a audição, o que tem a ver também com um princípio simbolista, só o princípio, a sinestesia, mas há diferenças entre a poesia do Caíro e o simbolismo propriamente dito. Então, o que é perceptível pelas sensações é o mundo concreto, não o mundo das ideias. Então, Caíro não é um poeta, digamos assim, platônico, que viveria no plano das ideias, mas no mundo sensível, no mundo das sensações. Sua obra se divide em 49 poemas que estão num livro, num grande poema chamado Guardador de Rebanhos, o pastor, então, não é? E mais ou menos 70 poemas que estão em poemas em conjuntos. Então, o Alberto Caíro teria escrito cerca de 120 poemas, um pouquinho menos, na verdade. Então, vamos ler dois poemas dele. Aqui está no Guardador de Rebanhos, então, é o poema número 9, são 49, como eu disse. Sou um guardador de rebanhos, o rebanho é os meus pensamentos. É os meus pensamentos, é desse jeito mesmo, tá? E os meus pensamentos são todos sensações. Olha aí, então, ele não pensa, é contra, digamos assim, a visão filosófica. O que importa são as sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, então, o quê, né? As sensações, os sentidos humanos. E com as mãos e os pés, então, o toque. E com o nariz e a boca, os cinco sentidos humanos, tato, olfato, paladar, audição. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. Você não vai pensar o que é uma flor, o que significa uma flor. Basta vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido pelo paladar. Por isso, quando, num dia de calor, me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva. Na erva não, né? Não na erva, aquela erva é o mato, né? O matinho, tá? E fecho os olhos quentes. Sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Porque aqui é a realidade, então. Aquilo que a gente sente. O que não vemos, o que não sentimos, não é real. Seria apenas um mundo inteligível, ou seja, o mundo das ideias. Mas isso não importa para o Caíro. Sei a verdade e sou feliz. Um outro poema. Esse já está, né? Numa outra parte da poesia do Alberto Caíro. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. Olha as sensações de novo. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Então, plano das ideias, não ter. Com filosofia, você fica pensando muito, não há árvore. Você fica pensando, o que é a árvore? Para que serve a árvore? Para o Caíro, o que importa é tocar na árvore. É cheirar a árvore. Ou seja, é ter um contato físico com a árvore. Há ideias apenas. Só cada um de nós como uma cave. Quer dizer, se você ficar pensando na filosofia, só vai ter ideias. Há só uma janela fechada e todo mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse. Que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Então, quer dizer, a ideia, mais uma vez, das sensações. Dando aqui um pouco, nós vamos ter o Ricardo Reis, que teria nascido em 1887, mas aí nós não temos uma data da sua morte. O desenho que você vê ali é uma caricatura que fez o Almada Negreiro para o Fernando Pessoa, então, para ilustrar o Ricardo Reis. Veja, ele já tem uma formação formal. Foi educado em um colégio jesuíta. Veio a se formar médico. Como ele era um monarquista, o Alberto Caeira não era nada disso. Mas o Ricardo Reis, por ser um monarquista, Quando Portugal se tornou uma república, em 1910, o Ricardo Reis não se sentiu muito à vontade. Então, ele resolveu ir embora, veio para o Brasil. Ainda que o Brasil fosse um país também republicano. Mas preferiu deixar Portugal. Já a sua poesia clássica, clássica, lembrando até o classicismo do Camões, o neoclassicismo do arcadismo, porque ele vai falar do campo também, Mas não, só que ele seria, então, um pastor ilustrado. O Alberto Caeira é o pastor simples. E o Ricardo Reis, ilustrado, ou seja, com formação. Então, ele tem influência greco-romana, sobretudo em Horácio, um poeta latino. Sua poesia apresenta, então, um estilo racional e formalista. Quer dizer, há uma preocupação formal. Como havia essa preocupação com os clássicos? Tem como idear o carpe diem, quer dizer, aproveite o momento, aproveite o agora, aproveite o dia. E, ao contrário de Alberto Caeira, acredita na filosofia. Então, o livro onde estão reunidos seus poemas se chama Odis. Odis de Ricardo Reis. Veja, aqui eu selecionei apenas um poema dele. Veja só a filosofia, a reflexão que ele faz e a presença da mitologia. Acima da verdade estão os deuses. A nossa ciência é uma falhada cópia da certeza com que eles sabem que há o universo. Então, veja, não é necessariamente... O Fernando Pessoa necessariamente não concorda com essa visão do Ricardo Reis. O Ricardo Reis é um heterônimo, um personagem, criado para escrever uma poesia diferente daquela que escreveria o próprio Fernando Pessoa. No seu famoso livro, por exemplo, Mensagem ou no Cancioneiro. Tudo é tudo e mais alto estão os deuses. Então, os deuses acima de tudo, né? Tudo bem. Não pertence à ciência conhecê-los, mas adorar devemos seus vultos como as flores, porque visíveis à nossa alta vista são tão reais como reais as flores. Então, quer dizer, veja, as flores nós sentimos, nós vemos, nós cheiramos, os deuses não, mas eles existem tal e qual a flor. Como é que nós percebemos os deuses? Ou seja, isso que a gente não vê pelo mundo inteligível, pelo plano das ideias, pela filosofia. E no seu calmo Olimpo, a morada dos deuses gregos, são outra natureza, outra natureza em relação à natureza da flor, por exemplo. E para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho da poesia do Álvaro de Campos. Também nasceu em 1890, não a data da sua morte, só que ao contrário do Alberto Caíro, que lembra o pastor, o arcadismo, o Ricardo Reis, que remete também ao neoclassicismo, arcadismo e ao clássico. O Álvaro de Campos é o poeta da modernidade. Então, os seus poemas representam a vida moderna. Foi influenciado pelo escritor americano Walter Whitman e pelo italiano Filippo Marinetti, aquele do futurismo. Campos, Álvaro de Campos, canta a velocidade, as máquinas, o tumulto da vida urbana. Sua poesia liberta de regras, ainda que haja sonetos. O Álvaro de Campos chegou a escrever sonetos em poemas com rimas, poemas com estrofes bem definidas, mas ao mesmo tempo ele não se prende a essas regras. Então, quando eu digo que ele é liberta de regras, é uma poesia liberta de regras, é que ele pode segui-las ou não. Bom, eu selecionei só um texto de um poema dele. São poemas longos. O mais famoso é Odes, quer dizer, Odes é a vida moderna, algumas Odes. Odes é um poema de exaltação, tá? O-D, O-D-E. Então, aqui eu selecionei só um trecho para você perceber essa questão aí da vida moderna, da loucura da vida urbana. Sou um formidável dinamismo obrigado ao equilíbrio. Minha vida é tudo ao mesmo tempo agora, mas a gente tem que se equilibrar. De estar dentro do meu corpo, de não transbordar da minha alma. Ruge, estoira, vence, quebra, estrondeia, sacode. Freme, treme, espuma, venta, viola, explode. Perde, te transcende, te circunda, te vive, te rompe, foge. Olha os verbos em orações coordenadas. Se com todo o meu corpo, todo o universo e a vida, arde com todo o meu ser, todos os lumes e luzes. Risca com toda a minha alma, todos os relâmpagos e fogos. Sobrevive-me em todas as direções. Então, quer dizer, essas orações coordenadas, nesse poema em particular, dão esse dinamismo de que ele fala. O poema não está completo, é um poema bem mais longo. Então, veja, só para você entender, são três poetas que são, na verdade, personagens criados pelo Fernando Pessoa para escreverem poemas diversos daquele que o próprio Fernando Pessoa escreveria. Então, o que ele chama, então, de heterônimos. Como eu falei, se um escritor cria um personagem para colocar no seu romance, ou mesmo no seu poema dramático, numa peça teatral, o Fernando Pessoa foi além. Ele criou poetas e criou escritores para escreverem outros poemas. Então, é a criação dentro da criação, dentro da criação. É como um olhar no espelho que está refletindo um outro espelho. É o infinito. Então, é como se fosse a mensagem do Fernando Pessoa. A criação é infinita. O poeta é um fingidor. Ok? Então, é isto. Finalizamos aqui essa videoaula. Se gostaram, então, deem aí o like, se inscrevam no canal também. Grande abraço!